Olá, boa noite a todas e a todos. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Centro Cultural Banco do Brasil. Esta aqui é a casa, como nós ouvimos, do FMG Talks, uma parceria entre a Universidade Federal de Minas Gerais e o Banco do Brasil. Esperamos que hoje nós tenhamos, como tivemos há mais ou menos um mês, uma ótima prosa sobre ciência. E, para falar em prosa sobre ciência, nós vamos voltar um pouquinho a 60 anos atrás, mais exatamente a dezembro de 1959. Esta data é mais ou menos um marco para a discussão do tema que hoje nós vamos conversar, a nanotecnologia. Foi nessa época que aconteceu uma palestra, uma palestra que foi feita pelo físico e prêmio Nobel, Richard Fieman. E, nessa palestra, os primeiros passos, vamos dizer assim, foram dados para que começasse a discussão sobre a nanotecnologia. Essa aqui é uma área que, na verdade, nos permite entrar num universo imenso, muito grande, 100 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. Para muitos, é uma área desconhecida, um universo a ser explorado. Mas, na verdade, não é bem assim. A nanotecnologia já vem sendo utilizada e aplicada no dia a dia, no nosso dia a dia. Ela, por exemplo, tem aplicações na área da construção civil, com a produção de cimento, mais resistente. Também é utilizada em áreas como na saúde, como medicamentos que não têm contraindicação. E mais, na área da moda, do vestimento, das vestimentas, me perdão, você tem roupas que têm termorreguladores. Ótimo para essa noite de frio da nossa capital mineira, nesse 10 de julho de 2019. Vamos, então, para o nosso tema. Nanotecnologia é o tema dessa segunda edição do FMG Talks. E, para nos ajudar a mergulhar neste universo, para desvendar este universo, a gente vai contar com a presença de dois professores e pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. São eles, e aí convido que vocês os recebam com muitas palmas, os professores e pesquisadores. Por favor, professores. Mônica de Oliveira e Ado Jório. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas, professor, ao nosso FMG Talks, ao Centro Cultural Banco do Brasil. Uma pequena apresentação dos nossos queridos convidados, e, em seguida, nós já vamos conversar com o nosso tema. À minha direita, aqui, o professor titular do Departamento de Física da UFMG, Ado Jório, trabalha com pesquisa de desenvolvimento de instrumentação científica em ótica para o estudo de nanoestruturas com aplicações em novos materiais de biomedicina. Em 2016, Ado Jório foi incluído na lista das mentes científicas mais influentes do mundo. No meu lado esquerdo, a professora titular do Departamento de Produtos Farmacêuticos, Mônica de Oliveira. Professora Mônica atua no desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos com o emprego da nanotecnologia. Professora, por favor. Professor Ado Jório, a palavra é com o senhor. O senhor tem 15 minutos e não mais. Boa noite a todos. Vamos falar, então, de nanotecnologia, o admirável mundo invisível. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse sentido é definir nanotecnologia e pensar o que tem de tão especial nisso. E se é tão especial, aonde nós estamos em relação ao mundo, nós, Brasil, nós, Minas Gerais, nós, UFMG. Isso aqui é um, vamos dizer assim, a fizes, é a natureza, ela tem limites métricos do nosso conhecimento. Se você pegar o metro, que é mais ou menos o nosso tamanho, e multiplicar ele por 10, sequencialmente 27 vezes, você chega no tamanho do universo. Se você fizer o contrário agora, em vez de multiplicar 27 vezes, você dividir o metro por 10, 35 vezes, você chega no outro extremo, que é chamado de espuma quântica. Essas duas, vamos dizer assim, esses dois limites do universo métrico, limites métricos, eles são teóricos. A nanotecnologia, que nada mais é do que você pegar um metro e dividir ele por 10, nove vezes, aí você chega no nanômetro, ela é o atual limite tecnológico do ser humano. Nós, efetivamente, ninguém nunca esteve no fim do universo, ninguém nunca chegou na espuma quântica, mas a nanotecnologia já é de domínio do ser humano. Então, nanotecnologia é, de fato, você fazer tecnologia na escala nanométrica. E o que tem de tão especial nisso? São duas coisas principais. Uma coisa é o seguinte, esta dimensão nanômetro é a dimensão de arranjo de átomos. Então, se você faz arranjo de átomos, você cria as moléculas. E as moléculas, elas estão por trás de todas as propriedades, de todos os materiais que nos circundam, inclusive de nós mesmos. Todos os eventos que acontecem no nosso corpo, eles são eventos de nanotecnologia. E o outro aspecto é que, nesta escala, Newton não manda mais nada. Tudo o que acontece ali é pura física quântica. E, nesse sentido, é muito importante, se a gente está falando de nanotecnologia, é muito importante desmistificar a mecânica quântica. Essa imagem aqui é uma imagem real de 48 átomos de ferro que são colocados em forma de um curral e aprisionam ali dentro um elétron. E esse elétron aprisionado dessa forma, ele evidencia o seu caráter ondulatório. Esse curral tem 7 nanômetros de diâmetro. Aí começam aquelas dualidades onda-partícula, uma coisa que deixa as pessoas, muitas vezes, muito desconfortáveis. Como pode ser isso? O elétron é partícula e ele é onda? E, na verdade, não tem nada desconfortável nisso. Eu faço uma pergunta para vocês. Isso é uma partícula ou é uma onda? Se você for um surfista, isso é uma onda. Se você for um banhista, isso é um caminhão desgovernado. Então, na verdade, os nossos conceitos estão muito relacionados com a forma como a gente interage com os objetos. E aí você pode falar, não, mas tem uma história de um gato vivo, um gato morto, que aquilo ali não tem jeito de entender. Isso aqui é o mapa de metrô de Paris. Imagina que você entra em uma estação e eu pergunto o seguinte, qual é a probabilidade de que você saia em uma outra estação específica? Se não tiver conexão da estação que você entrou com a outra, a probabilidade de você sair lá é nula. Se tiver uma conexão, mas uma conexão muito complicada, a chance de você sair do outro lado, ela não é nula, mas ela é baixa. Agora, se for uma conexão muito simples, a chance de você sair naquela outra estação é muito alta. A mecânica quântica funciona assim. Ela entende os caminhos e mede probabilidades. Então, quando a gente fala de gato vivo e gato morto, é a mesma coisa que eu falo do seguinte, ele vai sair nessa estação ou na outra? Eu falo, não sei. Mas ele está aqui ou está lá? Não sei. Eu te falo as probabilidades. E se você sair em uma, você não saiu na outra. Você, ah, então estava vivo? Estava morto? O problema é que as pessoas tentam extrapolar a física quântica além do que ela é. E ela é apenas uma teoria probabilística. Dito isto, tirado todo o misticismo que existe na mecânica quântica, a gente pode agora dominar a escala nanométrica e fazer experimentos da forma como a gente intenciona. Isso aqui, por exemplo, o que vocês estão vendo são pontinhos numa folha de grafeno. Eu trago esse experimento, ele tem uma coisa, uma informação interessante, que é a seguinte. Esta imagem sai de um artigo que tem mais de mil citações de artigos científicos e é o artigo brasileiro que é mais citado por patentes no mundo. E ele é citado por uma indústria de aeronaves. Hoje a gente tem Embraer, mas na época fazia aeronave para Varig, e hoje faz também foguetes e outras coisas. Qual é o interesse dessa indústria de aeronaves nesse material? Isso aqui é uma folha de átomos de carbono que foi intencionalmente bombardeada com átomos de argônio. Esses átomos de argônio eram carregados e com toda essa informação você consegue fazer modificações nessa superfície e transformar as propriedades de transporte térmico, elétrico, da forma como você intenciona. E é o acesso a essa modificação das propriedades dos materiais com esse nível de precisão que a mecânica quântica te permite e que a nanotecnologia te permite que abre um mundo novo. Então você pode perguntar, então tá, a nanotecnologia significa você bombardear grafeno? Não. A nanotecnologia, na verdade, ela está em quase tudo que a gente conhece hoje em dia. Vamos olhar para diversos exemplos, aqui tem coisas do mundo e coisas do Brasil. Esse vitrô que a gente vê aqui, hoje nós compreendemos que o ouro, ele só é amarelo quando ele é muito volumoso. Quando ele está na dimensão nanométrica, o tamanho dele muda a cor. Esses vitrôs que são de catedrais europeias, da época de 500 a 1500 anos atrás, eles são feitos com nanopartículas de ouro e é por isso que eles têm diversas cores. A gente tem um exemplo brasileiro, que é aquela mão segurando terra ali, o que os índios, antes da colonização, faziam no Brasil era adicionar nanostruturas de carbono à terra, na região amazônica, para modificar o solo para fazer agricultura. A diferença do que os construtores de catedral e os índios brasileiros faziam há milênios atrás, desse robozinho que está mostrado ali, é que agora a gente tem um conhecimento, a gente é capaz de chegar nesse nível e entender por que as coisas estavam acontecendo, o que estava efetivamente sendo feito ali. Aí você consegue, por exemplo, desenhar, usando átomos também, o logo do Inmetro e fazer diversas outras tecnologias, melhorar o creme, sundown e etc. E o que a UFMG tem feito nesse assunto? Também de tudo. Quando você, então, é capaz de chegar no domínio da matéria, neste nível, nessa escala, você pode, como o Marcelo falou, melhorar as propriedades do cimento, misturando uma nanostrutura, que é um nanotubo de carbono, ao cimento, fazendo, então, com que você possa fazer um material mais robusto. Você pode pegar o grafite, que o Estado de Minas Gerais é um dos maiores produtores do mundo de grafite mineral, esfoliar aquilo e transformar aquilo naquele grafeno, que é aquele material que a indústria de aeronaves está tão interessada. Você pode fazer essas coisas que são relativamente low-tech, ou você pode fazer coisas altamente high-tech, como fazer o design daquela nano-antena que está abaixo, à direita de vocês, que aquilo ali tem uma dimensão muito clara, muito específica, para ter um acoplamento com a luz muito sutil, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mas um aspecto que eu quero agora retornar e pensar onde está a nanotecnologia aparecendo, vamos dizer assim, na história da humanidade. Se a gente pega esse gráfico, essa linha que sobe, isso aí é a população de seres humanos no nosso planeta. Desde milênios atrás, até recentemente, há 200 anos atrás, quando há uma explosão de seres humanos no planeta. Quando um físico olha uma coisa como essa, tem diversos sistemas na natureza que apresentam comportamentos como esse. E geralmente a gente chama isso de transição de fase. Por exemplo, quando a água vira gelo, diversas propriedades da água fazem um gráfico como esse. Então a gente fica com a pergunta assim, será que a humanidade vai sofrer uma transição de fase? Quando a gente pensa em todos os nossos filósofos, todas as nossas escrituras, todos os nossos conhecimentos, eles efetivamente são feitos, eles são construídos numa fase que já passou. Que o ser humano hoje está entrando numa era onde a gente está com oito bilhões de habitantes, com uma velocidade de informação completamente diferente, e a gente tem dúvida de onde vai dar isso. O Nietzsche estava ali no começo dessa subida, mas hoje em dia você tem diversos filmes de ficção científica, que é Matrix, Blade Runner e Guerra Infinita, onde basicamente as pessoas falam assim, o mundo está meio estranho. E é nesta subida, mais ou menos naquele ponto, onde tem um evento que é efetivamente o nascimento da nanotecnologia, que é o aparecimento do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico é inventado então em 1931. Muito bem, naquela subida também existe uma oscilação do capitalismo que foi identificada por um economista russo que se chama Kondratyev, que ele fala que o sistema capitalista passa por épocas de euforia e de crise. Então a gente tem aqui a Grande Depressão, tem a crise do petróleo, tem o crash da Bolsa de Nova York e tem os períodos de euforia, que geralmente estão relacionados à Revolução Industrial com alguns picos de novas tecnologias que aparecem. Hoje em dia, a gente às vezes estranha tantas eleições esquisitas no mundo acontecendo, mas hoje em dia a gente está numa depressão dessas. E a previsão, é claro que essas previsões são sempre... É que o próximo ciclo de Kondratyev vai estar ligado ao desenvolvimento das nanotecnologias, que são uma área totalmente interdisciplinar, que vai abordar a biotecnologia, o meio ambiente e diversas outras. Por exemplo, isso aqui é o computador quântico feito pela IBM. O computador quântico, ele troca o que controla a informação num computador, que é chamado de bit, que basicamente ele fala sim ou não, é o zero ou um. O computador quântico, ele troca isso por um vetor que pode apontar em qualquer direção. Isso significa simplesmente que você pega uma informação que está no computador, que tem só duas posições, e troca ela por uma informação que tem infinitas posições. Isso está sendo implementado, isso já existe, por causa da nanotecnologia, e faz com que a computação tenha um salto de capacidade de processamento que é, a princípio, infinito. E dentro disso, aonde que a gente se coloca? Eu falei que a UFMG e o Brasil têm diversas tecnologias sendo desenvolvidas. Mas quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente fica sempre preocupado com a desigualdade no mundo. Será que isso é um mapa de trocas científicas acontecendo no mundo? E se você compara isso com o mundo, você entende que ali estão os Estados Unidos, a Europa, o Brasil está até acendendo. Mas o que a gente quer é que o mundo todo acenda. E isso está muito relacionado com o domínio tecnológico. É lógico, com a compreensão do ser humano, da desigualdade, etc. Mas, no ponto de vista de corrida tecnológica, isso está relacionado com você dominar, não só o fazer uma nanotecnologia, mas também dominar as máquinas que são responsáveis pela construção, pela criação da nanotecnologia. Isso aqui é a tentativa de você focalizar a luz. Eu falei que o microscópio eletrônico começa a nanotecnologia. Isso porque o microscópio eletrônico, você pode focalizar um elétron em uma região muito pequena, de nanômetros, aliás, de angstroms, na verdade, que é abaixo do nanômetro. A luz você não consegue. Então, uma pesquisa que a gente está desenvolvendo é como você faz a microscopia ótica se transformar num equipamento onde você agora não precisa de um microscópio eletrônico, mas você, com um microscópio óptico, na verdade, um nanoscópio, você é capaz de ver nanostruturas, você é capaz de ver um DNA, você é capaz de ver um nanotubo de carbono, usando luz, que seria muito superior a capacidade de um microscópio eletrônico, seria um equipamento mais barato, e isso vem na lógica de você estar no domínio das técnicas que são responsáveis pela criação da nanotecnologia. Isso está sendo desenvolvido no laboratório, isso é a visão da gente formar os nossos futuros empresários, e o que eles estão fazendo, basicamente, isso aqui é a imagem, então, de uma molécula com um microscópio óptico normal, é um microscópio óptico que tem uma limitação, e é por isso que ele chama microscópio, ele só consegue ver microns, ele não consegue ver nanômetros, e o que a gente faz é construir uma nanoantena, que é aquilo que eu mostrei no slide anterior, essa nanoantena desce na região onde tem essa molécula que você quer visualizar, e você escaneia essa nanoantena nessa imagem. Então, isso que vocês estão vendo aqui, borrado no centro, que é uma molécula vista com um microscópio óptico, quando vista com um nanoscópio que está sendo construído no laboratório, ela tem sua imagem, vamos dizer assim, sua estrutura, de fato, evidenciada, e aqui com uma resolução, nesse caso, de nanômetros. Isso na nossa intenção de estar realmente no domínio do desenvolvimento da nanotecnologia. A gente não pode ficar dependente, há 300 anos atrás, a gente importava tudo da Europa, hoje continuamos importando microscópios eletrônicos, e é nisso que a gente está trabalhando. E, logicamente, toda tecnologia, ela pode ser giga ou pode ser nano, ela efetivamente é feita por pessoas. E o laboratório, a universidade, ela é um ambiente onde você tem pessoas de todas as espécies, vamos dizer assim, não é um nome biologicamente correto, mas é um ambiente de alegria e de muito trabalho. Então, eu devolvo a palavra. Obrigado, professorado. Olha, três minutinhos aí que você roubou da gente, mas, por favor. Professora Mônica, agora é a senhora, por favor, fique à vontade. para os nossos convidados também que estão aqui na plateia, vocês podem encaminhar perguntas. Eu não estava aqui no celular, não porque eu estava olhando rede social e nada disso, é porque vocês podem encaminhar pelo número 975370082. Repetindo, o nosso celular, número de WhatsApp, é o 975370082. Professora Mônica, fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite a todos. Para mim é um grande prazer estar aqui nessa noite pedindo com essa plateia mineira, nessa noite invernal, aquilo que a FMG tem feito ao longo da sua história. E eu quero, antes de começar a apresentar o que eu venho desenvolvendo na Faculdade Farmácia, que é o local onde eu estou lotada, eu gostaria muito de parabenizar a UFMG na pessoa da excelentíssima senhora reitora, professora Sandra e o Banco do Brasil por essa iniciativa que é maravilhosa. E agradeço ao pró-reitor de pesquisa, o professor Mário Campos, por esse convite. Como eu coloquei, eu estou lotada na Faculdade de Farmácia da UFMG. Então, a primeira pergunta que eu imagino que vem na cabeça de vocês, ela vai falar sobre medicamento. E eu vou falar sobre medicamentos. E como que a nanotecnologia, ela pode estar no nosso dia quando a gente pega uma solução, um injetável, um creme? O que isso traz de benefício pensando em medicamento? Fazer medicamentos, ele envolve uma série de ciências que estão ali lidando em conjuntamente, desde a física, da química, da biologia. E a gente precisa de traçar um plano. e esse plano envolve desde a formulação farmacêutica até a avaliação biológica, que é como que esse fármaco, aquela espécie que está naquele comprimido, que está naquela solução, vai se distribuir no nosso corpo, vai gerar ou não uma resposta tóxica, como contornar e vai gerar a eficácia terapêutica. E a nanotecnologia, ela é uma estratégia muito utilizada hoje em dia. nós já temos produtos no mercado que podem trazer benefícios, os quais eu vou relatar alguns que nós temos explorado na faculdade de farmácia. Vou falar especificamente na área de oncologia. É uma área que eu creio que tem um grande apelo, muitas vezes emocional, porque certamente alguns de nós já presenciou um amigo, alguém da família com esse problema. E a gente tem aquela ânsia de querer junto ao corpo médio que eu posso fazer. Como aliviar, como curar ou como dar qualidade de vida àquele paciente tão querido e que enfrenta uma doença com vários desafios. O câncer, de uma maneira simplista para a gente acoplar com a nanotecnologia, ela envolve um crescimento desordenado das células. E, para tratar essas células que crescem de maneira desordenada, existem poros nos vasos sanguíneos que irrigam essa região, pelos quais o nanossistema que está carregando o fármaco antitumoral, ele pode, então, chegar até essas células tumorais. E, nesse momento, ocorre a liberação do fármaco. E, nós temos no mercado um fármaco que se chama doxoropsina, que é amplamente utilizado no tratamento de câncer de mama. Mas, existem alguns inconvenientes do uso desse fármaco na sua forma que não está acoplado a nenhuma nanostrutura. A gente tem o aparecimento de uma mielossupressão que leva a abaixamento e uma redução das células sanguíneas. Nós temos alopécia e nós temos uma resposta cardiotóxica. E como que a nanotecnologia ela pode contornar esses inconvenientes e quais as estratégias que nós temos usadas na faculdade de farmácia. O câncer de mama ele é o ele pode ser o local primário do aparecimento de um câncer que se vai se metastizar e vai atingir outras regiões do corpo. E uma delas é a região óssea. É uma região difícil de tratar porque os fármacos têm uma baixa difusão nessa região. E com a nanotecnologia nós temos feito na faculdade de farmácia o acoplamento de uma nanostrutura com uma molécula que é o alendronato que tem a capacidade de se ligar a um material presente intensamente na região óssea que é a hidroxapatita. E dentro dessa nanostrutura nós colocamos o agente antitumoral. com isso nós temos o aumento da doxorubicina que é o fármaco que vai tratar aquele câncer na região do tumor e além disso a gente consegue então ao mesmo tempo aumentar a eficácia terapêutica e reduzir os efeitos adversos como a toxicidade cardíaca que eu falei anteriormente. Uma coisa que é importante a gente frisar no todo o trabalho que a FMG vem fazendo ao longo da sua história é a troca de conhecimentos e a sua internacionalização. Então nós temos um corpo docente amplamente comprometido em divulgar e interagir e apropriar e ampliar esses conhecimentos. Então esse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês a concepção ela é da faculdade de farmácia ou seja da UFMG e que em parceria com Harvard Medical School e Oregon Health and Science nós fomos avaliar esse sistema esse nanossistema mostrando que realmente a gente tem a capacidade de reduzir o tumor ósseo mostrado nesse segundo animal aqui e além disso reduzir a atividade a toxicidade cardíaca porque o que é o nosso movimento do coração? Ele faz a sístole quando ele contrai e a diástole quando ele se relaxa. O tratamento com a doxorobcina ela reduz essa capacidade de contração e a gente pôde evidenciar que com a nanotecnologia a gente manteve a capacidade de contrate do coração. Um outro benefício que a gente pode ter com a nanotecnologia então a gente pode ver que a nanotecnologia não é nenhum mistério que a gente vê muitas vezes dizendo na mídia um robozinho que vai lá que pode alterar completamente o corpo não. A nanotecnologia na área farmacêutica ela traz benefícios para se ter uma resposta terapêutica mais adequada mais específica eliminando os efeitos adversos que comprometem a qualidade de vida de um paciente. Outro exemplo que nós temos desenvolvido na faculdade de farmácia também visando uma entrega específica para a região do tumor é o tratamento do câncer de mama utilizando um outro fármaco que é o paclitaxel. O que nós fizemos nesse sistema? A gente preparou o nanossistema colocamos aqui um folato o folato é uma molécula que se liga em células tumorais que tem receptores para essa para essa molécula e as células de câncer de mama de alguns tipos tem uma expressão significativa desse tipo de receptor então com isso a gente aumenta a seletividade ou seja a entrega do agente do moral para essa região do tumor e a gente pode constatar isso medindo a variação do volume tumoral de um tumor de mama que foi implantado em um animal e a gente pode ver que a gente tem uma variação do volume do tumor menor e a gente pode ver na imagem aqui fica mais claro essa é a massa do tumor que foi tratado com o nanossistema que foi desenvolvido na faculdade de farmácia comparativamente ao tumor que foi tratado com a formulação que existe no mercado então é uma contribuição importante que a nanotecnologia pode dar no nosso dia a dia como eu falei certamente nós já sentimos as dores de ter um paciente próximo acometido por uma doença que a gente gostaria imensamente de se ver livre naquele momento e por último eu gostaria de mostrar uma outra estratégia que usa na tecnologia que a gente desenvolve no nosso dia a dia que é a polioquimioterapia muitos de vocês já devem ter perguntado ao médico qual o medicamento que ele está usando está usando tratamento tal mas tratamento tal ou seja uma associação então no caso da oncologia é comum associar dois fármacos porque cada fármaco tem o seu modo de agir e a agregação dos dois você pode melhorar a eficácia terapêutica por um lado a gente tem esses benefícios mas a gente tem um outro desafio posso ter também os efeitos tóricos advindos de cada tratamento então a pergunta que se faz tem alguma forma de melhorar essa eficácia terapêutica com redução dos efeitos adversos então isso já tem aproximadamente uma década que os pesquisadores nessa área estão começando a determinar qual seria a proporção de fármacos que realmente teriam sinergismo naquela ação ok então um passo está resolvido eu determinei qual que é a quantidade qual que é a dose que eu tenho que associar de um fármaco A e de um fármaco B para ter uma boa resposta terapêutica certo mas quando a gente administra esses fármacos no organismo cada um vai seguir o caminho que bem quer então aquela razão que é desejável que garante um sinergismo ela pode ser perdida ser perdida ao ser administrado aqueles fármacos naquela dose que foi anteriormente previamente definido como dose ótima aí entra a nanotecnologia como se nós pudermos associar no mesmo sistema aqueles dois fármacos quando a gente administra no ser humano quem vai agora dirigir levar aquele fármaco para a região de interesse não é mais a molécula sozinha é um nanocarreador então aquela razão aquela dose que foi previamente definida como ótima ela vai ser mantida e vamos garantir que essa dose chegue na região tumoral e isso nós temos feito na faculdade farmácia então nós desenvolvemos um sistema que tem dois fármacos antitumorais também para tratamento do câncer de mama que é a doxorubicina que fica no interior de um nanossistema e o paclitaxel que fica na na parte na camada aqui nós temos um lipossoma na camada externa vamos dizer assim fora do núcleo aquoso e a gente pode constatar aqui avaliando o sinergismo verificar realmente qual que é a dose que tem um efeito sinérgico melhor efeito terapêutico nós avaliamos isso em dois modelos de célula de câncer de mama humano o modelo de um câncer que tem um prognóstico muito ruim que nós chamamos de câncer de mama triplo negativo e um câncer de mama que responde a tratamento com antiestrógenos e avaliamos qual que é a dose que realmente que tem um efeito sinérgico e vimos que quando nós temos a associação desses dois fármacos numa razão em que um deles aqui no caso a doxorubicina está presente em maior quantidade nós temos uma melhor resposta citotóxica em seguida a gente foi avaliar isso em vivo em modelos animais e vimos que essa formulação ela é capaz de inibir o crescimento moral da ordem de 66% sem aparecimento de nenhuma resposta cardíaca e para mostrar como que a UFMG ela está em consonância com o que vem sendo desenvolvido no mundo recentemente isso em 2017 o FDA aprovou a primeira formulação lipossomal que apresenta dois fármacos para tratamento do câncer então para a gente ver como que a UFMG ela está atualizada em termos de ciência que vem sendo produzido no mundo o FDA para aqueles que não sabem é o órgão de vigilância dos Estados Unidos como nós temos aqui no nosso caso a Anvisa e por último a gente não pode pensar em fazer um produto nanotecnológico sem pensar na garantia da estabilidade esse produto ele é feito em uma escala laboratorial depois ele ele tem que ter um período de prateleira ele tem que ser a estabilidade tem que ser mantida até chegar na mão do médico até chegar na mão do paciente e falando em sistema nano a gente tem um desafio que são pequenas estruturas que podem se agregar que podem se fundir ao longo do tempo de armazenamento e com isso toda a prova de conceito pode ser perdida todos os benefícios que a gente busca com o uso da nanotecnologia pode ser perdido se nós tivermos um problema de estabilidade então a gente tem investigado também de maneira contínua os projetos que nós desenvolvemos a estabilidade desses sistemas buscando uma forma de aumentá-la e aí é fazendo com que essas nanostruturas possam ser administradas na forma seca na forma liofilizada que é um desafio porque manter aquela mesma estrutura a gente ter um produto que seja que tenha uma aparência agradável de fácil ressuspensão e que mantenha a natureza nano após a sua ressuspensão é um desafio então essa abordagem tecnológica é muito importante porque isso é um desafio na hora de uma produção industrial então é outra preocupação que a gente tem ao produzir os medicamentos na forma nanostrutural bom para mostrar que medicamento não é um produto que eu vou para o laboratório e tenho ele imediatamente eu trouxe um exemplo muito interessante e que mostra como eu falei como que a gente está em consonância com aquilo que é desenvolvido no mundo então é a história do doxil que é uma formulação lipossomal de doxorobcina que é usada no tratamento do câncer tudo começou com dois pesquisadores em Israel que é o professor Gabison e Barenzov que em 79 desenvolveram na primeira formulação lipossomal a importância de a gente ter três atores para desenvolver um produto nano a universidade os centros de pesquisa a indústria e as ações governamentais e a gente vê que na trajetória para que esse produto pudesse vir ao mercado ele só veio ao mercado no ano de 1995 ele foi aprovado pela FDA e em 96 ele estava no mercado uma trajetória de 17 anos então nós temos que ter a consciência que as pesquisas elas não podem ter nenhum tipo de ruptura porque a gente coloca em prejuízo a nossa sociedade então com isso eu quero finalizar e dizer que só isso é possível porque a gente tem na UFMG uma equipe altamente comprometida altamente apaixonada pelo que faz e que são os pesquisadores dos discentes aqui no caso que eu mostrei foi produzido por professores pesquisadores da faculdade de farmácia dos estudos de ciências biológicas dos estudos de ciências exatas dos centros de microscopia com apoio de órgãos que são de extrema importância na universidade que é o comitê de ética no uso de animais a nossa coordenação coordenadoria de transferência e inovação tecnológica que guarda com a maneira primorosa todo o conhecimento que é gerado e é claro com o apoio da FUNDEP e dos órgãos de fomento eu agradeço imensamente a plateia e aqui gostaria de deixar registrado tem um grande grande prazer de fazer parte dessa universidade séria que coloca para o mercado um produto muito importante que é o recurso humano e todos nós eu vou trazer para a minha área todos nós já devem ter um dia ido a uma farmácia a um hospital e a gente quer ser bem atendido e esse bom atendimento depende do profissional que está no mercado e a FMG tem feito isso de forma muito primorosa então agradeço muito a vocês pela atenção obrigado professora Mônica gente eu fico super feliz quando eu vejo a plateia nos celulares assim porque aí eu percebo que está vindo perguntas para a gente aqui olha só só para a gente para quem não anotou vou repetir o número aqui eu e minhas papeletas já está na tela maravilha já me avisaram aqui está na tela bom temos perguntas aqui já vamos lá vamos selecionar aqui para vocês bom a primeira é uma questão relacionada à questão professora Mônica dos preços do medicamento como que fica os preços do medicamento e aí eu vou tomar liberdade os colegas que estão aqui também assistindo para pensar um pouco também o professorado pode colaborar como é que em termos de investimento é uma pesquisa que demanda muito recurso se a gente pudesse falar dessas duas temáticas esse é um ponto importante de se tocar porque preço é algo principalmente a gente está na situação eu quero ter o melhor tratamento é barato? não é por exemplo uma formação um tratamento com o doxil que é a doxil que é lipossomal é em torno de deve ficar em torno de um dois mil dólares vamos estimar não é barato não é mas tudo é questão de demanda eu lembro muito bem eu comecei a minha pesquisa nessa área no FMG no ano de 99 e eu não tinha matéria-prima para poder fazer a minha pesquisa eu pedia a mostra na Alemanha hoje em dia eu tenho em São Paulo aqui um fornecedor não tem problema mais de suprimento então o que nós precisamos é realmente se qualificar ter pessoas no mercado que possam responder a demanda da indústria de que isso é um ponto importante falando na área farmacêutica as indústrias não estão ainda capacitadas para inovação a sua maioria e isso envolve tanto infraestrutura física como pessoal mas na medida que a gente começa a colocar no mercado pessoas formadas preparadas para isso a demanda ela vai obviamente também resultar em uma redução de preço essa questão que você colocou é muito interessante a pesquisa em nano ela é cara ou é barata como eu falei nano ela é tão ampla que tem tem vertentes que são de baixo custo e outras que são de altíssimo custo mas uma questão muito importante do financiamento da pesquisa em geral é que a dependência de importação de equipamentos de insumos etc ela gera até uma questão econômica que é complicada porque se você quer financiar a sua pesquisa você tem que mandar o dinheiro para fora se você tem como a professora colocou se você pode comprar em São Paulo o dinheiro do estado ele fica no país então isso gira a economia então o próprio investimento em pesquisa ele passa a ser uma roda da própria economia então o deter o conhecimento tecnológico ele tem esse impacto econômico até no sentido de gerar economia maravilha estamos chegando várias perguntas aqui professora Mônica tem uma aqui que eu tenho que literalmente ler vamos lá se vocês quiserem se identificar se não quiserem fique absolutamente à vontade o lipossomo é fruto de nanotecnologia ou os receptores específicos do lipossomo que são frutos da nanotecnologia os dois porque nós podemos ter lipossomas sem nenhum tipo de modificação na sua superfície que nós chamamos de lipossomas convencionais como nós podemos também colocar ligantes que vão ter uma seletividade uma especificidade para um receptor então depende do tipo de lipossomo que a gente faz se é um simples ou se é algum lipossomo com alguma modificação na sua superfície por exemplo eu mostrei aqui dois exemplos um que ligado ao alendronato que tem uma especificidade para a região óssea e um ligado ao folato que vai ter uma especificidade de ligação para aquelas células tumorais que super expressam o receptor do ácido fólico e ambos são lipossomos e sem eles também seriam lipossomos bom tem mais uma aqui desse nosso convidado mas eu vou pular ela aqui e volto nela tem mais uma mensagem aqui primeiro inicialmente parabenizando vocês dois professorado e professora Mônica e é uma pergunta que de alguma maneira relaciona com aquela primeira debate inicialmente gostaria de saber se o corte de gastos no investimento de pesquisa tem afetado ou vai afetar o avanço da ciência no ramo da anotecologia vamos começar professorado certamente afeta e afeta de forma gradativa vamos dizer assim novamente as pessoas que dependem da compra de insumos frequentemente essas pessoas são afetadas instantaneamente na sequência você tem uma diminuição de mão de obra pela falta de bolsas mas a longo prazo você depende muitas vezes de equipamentos que duram mais tempo mas a longo prazo você começa a ter um laboratório sucateado então é uma questão de todos entendemos quando a economia ela está nos ciclos de Kondratiev lá quando ela está ótima e péssima mas tem que existir uma fluidez para que a pesquisa ela não ande em soluços exatamente isso que o professor Arato falou e todos nós que estamos na ponta como cidadão a gente quer viver bem em todos os níveis e isso é fruto de conhecimento se qualquer tipo de corte os que serão penalizados no temporal seja ele maior ou menor somos nós seres humanos então é de extrema importância que pesquisa ela não pode sofrer essas interrupções pesquisa é para o resto da vida bom vamos lá pensando na melhoria da qualidade de vida da população gostaria de saber se já existe algum avanço nanotecnológico que permita conhecer melhor e tratar a doença mental no mercado do meu conhecimento não mas em pesquisa tem vários porque o sistema nervoso central é uma região difícil acesso para os fármacos então a nano ela tem sido explorada para facilitar esse acesso então na faculdade no estudo de ciências biológicas da UFMG tem um grupo muito forte em neurociência inclusive usando a nanotecnologia mas até o momento no mercado do meu conhecimento não tem nenhum produto nanotecnológico o cérebro realmente é um dos sistemas mais complexos que existem mas tem muita coisa sendo feita principalmente em doenças degenerativas Parkinson Alzheimer e novamente quando você chega no domínio de entender as formações moleculares o que está por trás da degeneração dos tecidos você está a um passo de começar a intervir de forma positiva nisso mas como a professora falou são coisas que ainda precisam de muito tempo para evoluir vou falar em área aqui tem uma pessoa que está até me ajudando da frase que eu tinha esquecido no início da minha apresentação do Richard Freeman que na verdade numa tradição livre é muito espaço lá embaixo mas aí a pergunta é o seguinte o professor Ado evidenciou as tecnologias tem um grande impacto sobre o mundo social provocando questões filosóficas diversas nesse sentido faz ou faria sentido falar em uma nano filosofia uma nano sociologia uma nano política eu teria que abstrair um pouco o conceito porque nano significa você dividir por dez nove vezes então nesse sentido eu teria que mas o que o que é um é um fato interessante existe cada vez mais o desenvolvimento do que é chamado de filosofia filosofia da tecnologia há mais tempo isso era considerado como não era um tema da filosofia e hoje já é existem livros sobre filosofia da tecnologia então eu não diria da nano mas pelo menos você começa a abordar a tecnologia do ponto de vista filosófico então se tem alguém com interesse para essa área você vai ter muito para estudar tem várias aqui muito obrigado que vocês estão contribuindo está muito bom quais são os maiores desafios dificuldades hoje no estabelecimento me perdoem de parcerias com instituições privadas e indústria nacional para o intercâmbio monetário que está aqui e de recursos humanos quer dizer as universidades professora e professorada tem conseguido essa parceria eu vou falar da área que eu atuo que é a área farmacêutica a indústria farmacêutica no Brasil ela tem uma história de muito pouco dedicada a inovação a gente até os anos 50 era uma cópia do que se tinha depois volta em 98 com o genérico a gente teve uma modernização do parque Fabril e tem esse passo agora a ser dado os genéricos a gente já vê que tomou o mercado a gente tem várias indústrias que já o fazem hoje a gente tem não só mais a figura do genérico mas a figura do similar que tem que fazer todos os testes de biodisponibilidade que são exigidos já para os genéricos e a gente tem agora esse desafio então a gente precisa da parte dos empresários desse ramo ou a vontade de inovar e a vontade de inovar ela envolve riscos a gente não inova já sabendo que aquilo que está sendo feito na universidade ela vai estar no mercado há um ano mostrei ali o caso do Doxil é uma história de 17 anos e o que eu vivenciei já dentro da universidade e é um trabalho muito árduo que o órgão responsável em apropriar o conhecimento que a universidade gera e de procurar difundir é da coordenadoria de transferência e inovação tecnológica que a gente conhece como CTIT que de maneira ali insistente procura fazer esses encontros entre o setor industrial e os pesquisadores é uma conversa que flui rápido não flui mas a gente tem que tentar e eu acho que a UFMG faz isso de uma maneira muito dedicada muito confiante insistentemente agora se isso está em termos numéricos você tem muito caso de sucesso infelizmente ainda não quer completar um pouquinho então eu vou te dar já uma pergunta aqui que você já emenda porque senão a gente não atende a todas as demandas vamos lá é possível manipular outras substâncias com precisão em escala nanométrica além do grafeno bom então na pergunta anterior eu acho que é interessante um dado nos últimos dez anos a UFMG dobrou sua produção científica em relação ao período anterior nestes mesmos dez anos a UFMG fez cinco vezes mais patentes do que em toda sua história para a Grécia e nesses mesmos dez anos a UFMG ela transferiu dez vezes mais tecnologias do que em toda sua história para a Grécia e a UFMG tem noventa anos noventa noventa então nos últimos dez anos transferiu mais tecnologias do que nos oitenta primeiros anos a universidade ela evolui com a sociedade ela começa fazendo só ensino ela passa a fazer também pesquisa depois ela agrega extensão e hoje ela está agregando inovação e todas essas mudanças elas têm que vir com mudanças nos marcos legais que regulamentam porque isso é uma relação público-privada e a relação público-privada no Brasil ela é complicada a questão perdão é possível manipular outras substâncias além do grafeno eu mostrei que você pode pegar 48 átomos de ferro e fazer um círculo com ele então basicamente hoje você pode manipular qualquer coisa nessa escala e a professora ou como que ela prega uns uns negocinhos lá no lipossombo para ele sair matando então você pode sim fazer vamos dizer tem que desenvolver os mecanismos mas a princípio você pode fazer tudo infelizmente nós vamos para a última pergunta eu não vou conseguir passar neste momento todas as perguntas professora Mônica professorado mas eu vou passar para eles de alguma maneira a gente tenta responder já tem gente aqui querendo saber para além do nano para onde a gente vai se vocês quiserem arriscar fique à vontade e mais uma pergunta que chegou aqui dizendo para quem é da área de tecnologia da informação da tecnologia de TI como é que colabora com essa pesquisa multidisciplinar bom hoje tudo que se faz em pesquisa gera muitos dados então a questão do tratamento de dados que passa por em geral por computação por tecnologia da informação nas áreas biológicas então isso é fantástico necessariamente hoje você passa por computação por tecnologia de informação e isso sem avançar para inteligência artificial para aprendizado de máquina essas coisas que vamos dizer nós estamos aí com com medo e ao mesmo tempo maravilhados se isso vai realmente chegar perto da gente eu acho que o professor respondeu muito bem na parte de TI os materiais as peças mínimas ali a gente tem nanotecnologia que pode auxiliar muito no armazenamento dos dados então isso é algo que está aí que a gente vive assim agora para onde que a gente vai além do nano é difícil responder vamos ficar no nano olha é acho que é melhor ficar no nano vamos olha gente muito obrigado a todos vocês que mandaram aqui as suas perguntas eu sei que não não houve condições de responder a todas mas de alguma maneira nós da comunicação da UFMG vamos tentar e de fato o nosso tempo esgotou para essa edição do UFMG Talks desse projeto que vem sendo realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais com apoio da Fundep e também junto com o Centro de Comunicação da Universidade é sempre uma conversa muito instigante muito interessante confesso que fiquei aqui mais perdido do que tudo mas foi muito bom fiquei pensando mas vamos lá faz parte de zoado é porque eu estava de costas bom vamos lá o UFMG Talks acontece uma vez por mês então em agosto nós já temos aí uma programação temos para setembro tempo para outubro as próximas edições já estão confirmadas acho que é importante a gente anotar na nossa agenda no dia 12 de agosto nós vamos conversar sobre inteligência artificial os nossos convidados serão os professores Nívio Ziviani e Eduardo Albuquerque no dia 4 de setembro são as vacinas muita polêmica envolvendo esse tema autoridades de saúde do mundo inteiro apontando como fake news estão levando famílias a recusar imunização para os seus filhos e outras questões e por falar em fake news também vamos falar de fake news em outubro no dia 10 de outubro então é isso o FMG Talks é uma iniciativa da Universidade Federal de Minas Gerais em parceria com o Banco do Brasil e aqui em nome da universidade em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa da Fundef agradeço mais uma vez ao Banco do Brasil e CCBB e peço uma colaboração a vocês que vieram nessa edição de hoje nós temos na saída do nosso teatro cartazes com QR Code e esse QR Code nos permite conhecer a opinião de vocês sobre o FMG Talks o que a gente pode melhorar o que a gente pode fazer de melhor é isso muito obrigado e eu espero revê-los em outras edições foi um prazer estar aqui obrigado 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 obrigado